Jornal da Manhã. Meu caro Edivaldo Miranda, já pra fazer as honras da casa, convidado especial hoje no programa, vencedor do clássico de ontem, Ed, boa tarde, boa noite já. Boa noite pra você, Léo Campos, e também pra quem tá ligado com a gente aqui na FM o tempo, vitória importante do América, dois a zero contra o Cruzeiro, e um dos destaques, claro, deste time do América, não só nesse jogo, voltou pro Coelhão nesta temporada, a profecia se cumpriu, não é isso Moisés, boa noite pra você, seja bem-vindo aqui a FM o Tempo, obrigado, prazer falar contigo. Boa noite, Edivaldo, boa noite a todos os ouvintes, os telespectadores, é um prazer estar falando com vocês aí, e muito feliz, né, pelo, por esse início que estamos tendo no campeonato, muito legal, e uma volta que tem prometido bastante ser um uma volta de bastante vitórias e conquistas. Ô Moisés, acho que a primeira pergunta não tem como fugir sobre o clássico ontem, né, o desempenho do América, a vitória importante contra o Cruzeiro, que dá cancha pra equipe seguir na competição, afinal de contas, agora, o América segue cada vez mais na ponta da competição, e assumiu ali a liderança geral, isso lá na frente, né, se se confirmar, é uma gordurinha boa, vantagem pra semifinal e final também, caso a América chegue. Ah, sem dúvida, né, a gente sabe que, que o regulamento do campeonato mineiro tem essa peculiaridade, né, o primeiro e o segundo colocado tem uma vantagem na na semifinal, e aquele que for melhor colocado se chegar a final tem, tem também essa vantagem, então isso é importante, mas como a gente vem enfatizando, né, a importância de se programar jogo a jogo, de pensar no próximo adversário, é isso é muito um clichê, né, todo mundo fala muito disso, mas a gente tem levado isso na ponta do lápis, tem sido uma conversa diária de a gente pensar no nosso próximo adversário, e foi sim importante nessa vitória contra um adversário qualificado, que vem fazendo um bom início de campeonato também, então isso foi importante pra gente, pra pra nos testar também pelo campeonato que estamos fazendo, pra nos demonstrar o nível que nós já alcançamos, porque ao longo da temporada enfrentaremos equipes qualificadas também na Série B, Copa do Brasil, então era importante um confronto, um confronto desse tamanho e feliz pelo pelo resultado que obtivemos, né, não só pela pela vitória que em si é muito importante, mas também pelo aquilo que que nós apresentamos, né, mesmo jogando no Mineirão, lotado, torcida do Cruzeiro em cima, um adversário difícil, a gente impôs as nossas ideias, o nosso o nosso jogo e conseguimos um resultado importante pra sequência do campeonato. Estamos conversando com o Moisés, meio campista do América, aqui no programa O Tempo Esportes, só reforçar lá, né, falei sobre os ingressos, sobre a camisa do América também, pra participar aí da promoção, faça lá seu cadastro no portal O Tempo, na aba de promoções e responda pra qual time você vai torcer no Independência, pra qual time você vai torcer no Independência, faça lá seu cadastro no portal O Tempo, na aba de promoções e responda. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Ô Moisés, Léo Campos falando contigo, obrigado por nos atender. A gente observa, você é um jogador muito versátil no meio campo, né, às vezes pode fazer mais uma função ali de defesa, ou às vezes pode ser um jogador mais ofensivo no meio de campo. Nesses jogos a gente tem observado a sua importância em assistências, em construção de jogadas, especialmente em lançamentos, né, alguns lançamentos seus originando aí gols para o América. Qual tem sido o pedido do Cauã de Almeida pra você nesse limite de temporada? Quanto a sua posição tática desse time, qual tem sido sua missão dentro de campo que o treinador tem de passar, hein, Moisés? Então, Léo, é, a gente tem trabalhado, né, a gente tem a nossa ideia, o nosso desenho de jogo, é, mas de acordo com o adversário a gente muda um pouco, né, essa estratégia, às vezes é um pouco mais recuado, ajudando na primeira construção, às vezes um pouco mais adiantado, mais próximo do gol e trabalhando mais próximo do atacante. Eu acho que o Cauã tem, tem sido muito feliz nessa, nesses estudos, né, pra, pra cada adversário que a gente vai enfrentar, mas independente da, da função ali, né, que, que eu ocupo de um jogo pro outro, eu acho que o mais importante é a gente manter esse equilíbrio. Eu acho que a gente tem, tem sido um time que tem feito muitos gols e tem tomado poucos gols, né, eu acho que isso não é só um trabalho defensivo quando não toma gol e nem é só um trabalho ofensivo quando faz gol, eu acho que esse equilíbrio que a gente tá tendo com o conjunto, com o time de todos contribuírem para o, para o ataque, todos contribuírem para a defesa, é que tem, tem feito a diferença e eu me encaixo muito nesse papel, né, de, de tentar ajudar dentro de campo ali, ser também um organizador, né, porque muitas das vezes não chega o comando do treinador, tá muito na beirada de campo, a gente não consegue ouvir, então eu tenho sido também esse cara ali dentro que, que tem ajudado bastante, né, tanto na hora de construir, mas também defender em equilibrar o time e graças a Deus que, que tá dando certo, acho que a gente tem um time com alguns jogadores experientes, né, a gente até brincou ontem, se juntar os três ali do meio de campo, eu, Ale e Juninho, passa dos cem anos aí, né, e muita gente questiona isso, ah, três jogadores nessa idade, no meio de campo, será que vai dar conta e, e a gente tem, tem provado que a idade é apenas um número, é, a gente tem, tem utilizado da experiência que a gente tem no futebol, pra contribuir em algumas situações, mas fisicamente também a gente tá muito bem preparado pra, pra encaixar naquilo que o Calma pede, de marcar pressão, de pressionar alto, de agredir o adversário e fico feliz que tenha dado certo. Ô Moisés, um abraço pra você, obrigado por atender a gente, Daniel Seabra falando com você. E ô Seabra, perdão, é, te interromper, mas eu fiz a conta aqui, deu cento e vinte e quatro anos, tá Moisés? E aí também é muito, né, não? É, posso, não é estudo, não. Que isso, não, não é estudo, não. Não, tá acrescentando mais aí. Só se o Juninho tem quarenta e cinco, aí eu não tô sabendo. Não, peraí, então, peraí que eu errei, ó, porque é trinta e cinco, o Alê tem trinta e seis, né? Então setenta e um. Não. O Alê tem trinta e seis, não. Tem não, o Alê deve ter trinta e dois. Não, ele tem um, errei nessa conta, o Juninho tem trinta e seis, então errei nessa, errei, peraí, ó, trinta e cinco, trinta e um e trinta e seis. Aí cento e dois. Isso. Passou no cinto, é. Mas o jornalista sabe fazer conta, não. É, exatamente. Vai, vai, perdão, eu interrompi. Nada. Nesse momento irrelevante aqui, mas. Eu ia perguntar, ainda dentro dessa trinca aí do meio de campo, eh, eu, eu já comentei vários jogos do América esse ano aí, pra mim, cê foi melhor em campo, inclusive, já uma ou duas vezes, a gente já o elegeu aí em melhor em campo e aí vem a a questão do entrosamento Moisés Alê Juninho. Ano passado, principalmente, não sei se cê tava lá na China, não sei se cê tava acompanhando bem, o Alê e o Juninho chegaram a ser muito questionados, o futebol deles caiu, foram, foram pro banco, foram sacados do time e tal e com a sua entrada, o futebol deles voltou, principalmente o Alê, que é um cara que a gente sabe que joga bola, a gente sabe que ele podia render mais e ele não tava rendendo. Alguma coisa tava errada ali no meio de campo, a chegada do Moisés deu ao Juninho, uma uma oportunidade de ele se mandar mais, o Juninho joga mais pra frente e o Alê da na aquele cara da marcação pegadora ali do seu lado. Como é que como é que tá essa trinca bem azeitada aí que tá todo mundo elogiando muito aí no meio de campo? Cara, não é pela volta do Moisés, né? Eu acho que é claro que a gente pode contribuir em algumas situações e eu acredito que eu tenho ajudado sim, mas tem também o trabalho da comissão técnica, né? De preparar bem o time, ter um 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 plano de jogo muito bem definido e a gente tem treinado e e tem acontecido e como eu falei aqui, quando o time todo mundo se ajuda, né? Todo mundo rema pro mesmo lado, podemos dizer assim, tanto na hora que tá atacando, quanto na hora que tá defendendo, isso contribui pra todos, né? A gente sabe que o América no passado foi muito rotulado um time que fazia muitos gols e tomava muitos gols, né? Então é como eu falei, tem que ter o equilíbrio, não adianta só fazer muitos gols e você ficar tomando. Então esse equilíbrio tem sido importante e todos têm ajudado e defensivamente a gente tem tem feito um trabalho muito muito elogiável, né? E aí tem que se falar também eh do trabalho que o Dalberson tá fazendo, a linha de defesa e também da linha de ataque quando a gente tá sem bola, né? Você vê ontem no começo do jogo no clássico quantas bolas nós recuperamos na na frente, então isso facilita pra defesa, facilita também pra gente eh tá mais próximo do gol. Então acredito sim que em algumas situações eu tenho tenho ajudado, mas o conjunto é o é o principal fator pra que todos estejam jogando muito bem. Estamos conversando com Moisés, meio campista do América aqui no programa O Tempo Esportes, eh quer fazer uma pergunta aí pro Moisés, envie sua mensagem, nosso WhatsApp nove oito 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 cem nove um sete ou então no no chat no chat da nossa live youtube ponto com barra arroba o tempo esportes. Diga lá Lélio Gustavo. É não, o Moisés ele hoje pela manhã tava até comentando ele realmente ele trouxe um toque especial pro meio de campo do América, isso aí também não é nenhuma novidade, né? A gente já conhece a carreira dele, é um jogador que rodou eh voltou vitorioso e voltou pro pro clube de origem e ele até praticamente matou a pergunta que eu ia fazer quando ele falou sobre essa pressão que foi feita ontem pelo América e o que tem impactado muito eh nessas partidas do América é a movimentação do time, dos laterais, ontem até os laterais se prenderam um pouco mais, mas quando eles foram ao ao ataque sempre mostrando muita qualidade, o Marlon e o Matheus e a gente vinha destacando isso aqui. Então, ô Moisés, eu gostaria que você falasse sobre o clube que você encontrou, o que? Doze anos depois que cê tá voltando, é isso? Porque hoje o América ele é assim, é sinônimo, né? De 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 organização, é isso tudo mesmo, América de hoje? Parabéns pela atuação ontem, viu Moisés? Obrigado, eh cara, eu fico fico feliz, né? De de ter voltado, eh em acreditar que eu que eu posso somar, né? Eh como você disse, eh tive uma carreira graças a Deus vitoriosa, aprendi bastante, né? Pude viver eh na Europa, na Ásia, aqui no no Brasil também tive uma carreira, uma passagem muito boa pelo Palmeiras, onde joguei com grandes jogadores e e aprendi a evoluir com eles e trazer isso pro América, pra esse momento atual, né? Do clube e tentar passar isso que eu aprendi e também aprender alguma algumas coisas com eles, tem sido muito positivo, eh mas eu eu fico mais feliz e pelo cenário que eu encontro no clube, né? Um clube hoje que te dá todas as possibilidades de de trabalhar, né? Quando eu saí do América não é demérito isso, né? Sair numa situação muito difícil, naquele tempo você chegava pra treinar, situação precária, eh não tinha eh a estrutura que tem hoje, a organização que tem hoje e ver que o clube evoluiu eh é muito bacana e melhor ainda é ver que eles ainda pensam em evoluir mais, né? A gente tem tido essa conversa constante, tem encontrado o Salon, o Alencar, o pessoal da diretoria ali, o Fred, o Euler e a todo momento a gente tá falando em o América continuar evoluindo, continuar crescendo, melhorar a infraestrutura do CT, colocar hotel, melhorar pra base, eu acho que isso é o mais importante, o América não não está satisfeito onde está, claro que é legal essa esse crescimento do clube, eh conquistou dentro de campo algumas eh algumas situações que eram muito distante, né? Disputar uma Libertadores, uma Sul-Americana, já ficou na Série A por mais tempo, isso é é importante, mas acima de tudo, né? Você crescer eh como clube é é muito legal e vim trabalhar nesse momento me deixa muito lisonjeado e eu vou fazer o meu melhor pra pra somar, pra contribuir, pra dar esse resultado, né? Continuar tendo esse resultado dentro de campo, mas também com algumas experiências, algumas coisas que eu vivi fora de campo, poder ajudar. E como você falou, cara, quando tudo, o entorno todo trabalha junto, tudo, todo mundo querendo, pensando no mesmo objetivo, as coisas fluem, eh como você falou, a gente marcando pressão, os laterais sendo importantes, é claro que em determinados jogos, né? Você tem que ter um pouco mais de resguado, o Matheus Henrique ontem tomou um cartão amarelo no no começo do jogo e pra mim teve que marcar o principal jogador do Cruzeiro na na partida, que era o Arthur Gomes, a todo momento eh impondo dificuldade, indo pra um contra um e o menino eh eu falo menino porque é jovem ainda, conseguindo manter a a confiança, a segurança e a gente passando pra ele também essa segurança pra continuar fazendo o seu papel bem feito e foi um no meu modo de ver o principal jogador nosso ontem, né? 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 Marcou muito bem, atacou no final do jogo, tava lá fazendo a jogada com Juninho pra pra que saísse o nosso segundo gol, então assim, é parabenizar o o conjunto, sabe? Ah eu acho que o mais gostoso dessa vitória é ver que todos tem tem se esforçado, todos tem se dedicado e todo mundo pensando só no bem do América, isso é o é o principal, não não tem o Moisés tem que ser o cara, porque o Moisés voltou, é assim eh não era o Mastriani quando tava só ele tinha que fazer gol e ser o cara, agora a gente tem o Renato aí fazendo gols, então eu acho que quando tudo funciona a cada momento um será destacado, mas o principal é é o América como com um todo sai vitorioso. Ô Moisés, lembro muito bem quando você foi apresentado na loja oficial do América lá no Shopping Boulevard, que você citou, né? Que pretende pra passar pra esses jovens toda a experiência que você tem, não só de América, enfim, eh mas por já ter jogado em vários clubes do futebol brasileiro, eh futebol brasileiro e também eh internacional. Você citou o Matheus Henrique, ontem o Renato Marques também foi muito bem mais uma vez, o Varanda que entrou no segundo tempo e fez o segundo gol e foi a loucura, comemorou bastante, eh teve muita gente que criticou ali até a turma do Cruzeiro ficou um pouco estressada, você que é muito experiente aí também, nesse mundo dos clássicos, como é que foi essa essa questão toda ontem lá? Cara, é é interessante isso, porque as pessoas, né? Às vezes fazem coisas e não gosta quando quando é feita com elas, né? Eu eu sou um cara mais contido, né? Eu procuro eh comemorar e e não provocar, eu acho que eu não sou dessa linha que ah, tem que provocar pra ganhar o torcedor, nada disso, acho que o trabalho bem feito dentro de campo é o que vale, não é você falar, querer brigar pra mostrar que você é raçudo, nada disso, eu sou eu sou mais do de você fazer o seu trabalho bem feito e conquistar o torcedor dessa forma e e ontem tiveram dois casos curiosos, né? na hora do primeiro gol, Renato faz o gol e e e e é normal, onde você comemorar, você vai tá olhando pra pra torcida do Cruzeiro, a maioria no estádio, então ele comemorou, virou um pouco pra torcida, eu já chego perto dele, viro ele pro campo pra gente se abraçar junto e e não inflamar isso, né? Não causar esse tipo de situação das pessoas acharem que é provocação, apesar de eu achar que não é, mas as pessoas acabam levando pra esse lado, então a gente tem que ter esse cuidado, então acabei virando ele de lado ali, a gente se abraçou e comemorou junto e no do varanda eu não tava dentro de campo, né? Eu não consegui controlar um pouco ele, mas é normal, cara, é um garoto de vinte anos, ele entra, tem uma oportunidade de entrar no clássico, faz um gol importante ali, porque o dois a zero praticamente sacramentou a nossa vitória, até ali qualquer descuido o Cruzeiro poderia empatar, então o segundo gol nos dá tranquilidade e o garoto comemora e assim, ele fez todas as comemorações possíveis, jogou a camisa, mandou beijo pra pra namorar, pra esposa, é, atirou, fez tudo isso, mas não desrespeitando, ele realmente se exaltou pela pela felicidade que ele que ele teve e aí alguns jogadores do Cruzeiro entenderam como, é, afronta, desrespeito e não foi, e a gente comentou isso, né? Contra o Atlético, o Cruzeiro ganhou lá na na área, né? MRV, fez o que fez e agora apenas um gol que o varanda comemorou, eles criaram essa situação, então assim, quando é do lado de um, eles aceitam, quando é contra eles, não, então eu acho que as pessoas têm que saber medir isso, mas sabendo que poderia haver essa confusão, teve uma falta, faltando uns dois, três minutos, o jogo ficou parado, eu chamei o varanda na beira de campo, porque eu imaginei que pudesse haver alguma situação assim, e já falei com ele, falei, olha, você já tomou amarelo, então quando acabar o jogo, fica atento, que eles vão vir pra cima de você, vão querer criar uma confusão e você pode acabar sendo expulso se, se alguém chegar perto de você, o juiz vai te expulsar, a verdade era essa, o juiz tava pronto pra expulsar o varanda quando acabasse o jogo, então eu falei, acabou o jogo, vem pra cá, a gente sai rápido, pra evitar qualquer coisa, porque você pode ser o substituto do Renato no próximo jogo, o Renato já tomou três cartões, tá fora, então se cuida, e assim foi, ele, o juiz apitou, o Arthur entrou, outro jogador veio pra cima dele, ele conseguiu, a gente conseguiu parar ali, ele saiu correndo, evitou a confusão, então isso são coisas que a gente aprende ao longo do futebol, que a gente consegue evitar uma situação ou outra, mas de forma alguma eu achei que ele desrespeitou o Cruzeiro, desrespeitou a torcida e sim, ele apenas se exaltou pelo gol que fez e comemorou como um garoto de vinte anos, vivendo um sonho de entrar num clássico e fazer um gol. Ô Moisés, eu queria te perguntar o seguinte, quando da sua volta ao Brasil cerrou o contrato lá na China, cê deixou bem claro que cê voltaria pro Palmeiras, bicampeão brasileiro, ou pro América que te revelou o campeão também, por que que cê optou pelo América, principalmente nesse Palmeiras, o América rebaixado, né, tu sabe, vai disputar a série B, tinha outras propostas, o Palmeiras é tudo que é hoje, por que que cê optou por voltar pro América? Olha, eu, eu comuniquei como eu havia dito, né, eu comuniquei também ao Palmeiras, né, que eu, que eu voltaria, é, e comuniquei ao América, e o Palmeiras entendeu que eles tinham contratado o Aníbal, é o argentino, se eu não me engano, né, e eles entenderam que esse momento não, eu não era uma peça que eles procuravam, e é assim, o futebol é dessa forma, né, e aí, paralelo a isso, eu tinha comunicado o Salum, e o Salum prontamente me falou, olha, Moisés, infelizmente eu não consigo te pagar um salário de série A, mas eu posso te oferecer um contrato, um projeto que, que seja interessante pra você, eu falei, Salum, graças a Deus, né, a minha carreira, eu, eu consegui me estabilizar financeiramente, sou um cara controlado, tenho, tenho tudo isso bem desenhado, é, então não é o, o meu foco agora não é, é, o dinheiro, né, o salário em si é claro que é importante, é sim, mas não é isso o meu principal foco, eu quero voltar pro lugar e ser feliz, ajudar e me sentir importante, e na América eu tive tudo isso, o Salum me fez uma proposta, eu não, não fiz uma contraproposta, não teve nada disso, assim que ele me fez o Salum, eu só falei, Salum, vamos sentar, eu vou no CT, a gente conversa, quero saber o projeto, quero entender como está o clube, pra que, que seja algo interessante. E assim foi feito, só que nesse meio termo eu tive uma proposta oficial, né, tive alguma sondagem, algumas pessoas sabendo que eu, que eu estava voltando, mas tive uma proposta oficial, é, mas não levei adiante e já indiquei pro meu empresário que não precisava ouvir outras, porque eu estava decidido a voltar pro América, é, por mais que, que o clube tenha caído pra Série B, eu acho que, eu sempre dei minha palavra, né, que, que seriam os dois clubes que teriam a preferência na minha volta. Se o América também falasse que não, eu iria procurar um outro clube e ia me abrir pro mercado, mas, esses dois clubes foi o que eu falei, que eu, que eu faria, e decidi colocar isso em prática, e também por questão de gratidão, o América foi um, um clube importante na, na minha vida, na minha carreira, quando eu não era ninguém, né, e, e hoje eu venho pra ajudar, independente de estar na Série B, é, o clube que, que eu amo, que, que fez tudo por mim lá no começo, e eu quero devolver agora dentro de campo, né, é, você vir pra final de carreira só pra falar que veio, eu acho que não seria interessante da minha parte, eu queria vir pra ajudar dentro de campo, como tem acontecido, e espero que assim seja, é, e também com, com a experiência, com algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos, dando algum respaldo ali pra diretoria, é, orientando, ou também propondo algumas situações que, que eu acredito seja importante pro clube, então, tô muito feliz, acho que foi muito acertada, é, o meu coração, sempre que eu falava em voltar pra América, batia um pouco mais forte, e agora que eu tô aqui, eu vou, vou me desfrutar desse momento, fazer o meu melhor pra que, é, no final, os, os objetivos sejam alcançados. Boa, Moisés, muito bom conversar contigo, pra fechar, Moisés, rapidamente, aqui o Guilherme Coelho tá perguntando pra você, primeiro, ele diz que o Moisés é o cara, bora, Coelhão, e tá dizendo, pergunte ao Moisés se ele acha que se aposenta no América, e já vou emendar outra pergunta, que é do Peixoto, de Sabará, ele tá perguntando, assim como o Guilherme também pergunta, se tem chance de virar treinador, e aí já emendou outra pergunta minha também, é, se a proposta do futebol aí foi brasileiro que você teve, do outro time, ou se foi até mineiro, essa outra proposta aí? Olha, a ideia, né, no futebol a gente não tem como cravar muitas coisas, mas a ideia é que o América seja o meu último clube, não sei se vai ser só esse ano, mas o ano que vem, eu ainda não posso falar muito sobre isso, vou ano a ano, chegar no final do ano eu vou avaliar todas as questões e ver se eu continuo mais um ano, mais dois, e assim em diante, mas a ideia é que eu encerre a minha carreira no América. Quanto à questão do pós-futebol, eu não quero cravar exatamente o que eu vou ser pós-futebol, mas eu vou me preparar, né, eu vou fazer tanto o curso de gestão, né, da CBF, quanto a licença B de treinador, eu vou fazer um já nesse ano, no segundo semestre eu já vou fazer um dos dois, e no ano seguinte eu vou fazer o outro, eu vou me preparar e quando chegar esse momento de eu encerrar, eu vou estar mais preparado para definir meu próximo passo, mas a princípio eu quero só estar estudando, me preparando e também desfrutando ainda desse momento dentro de campo que é muito prazeroso, a gente sabe que está um pouco mais para o final, né, então a cada jogo que passa, a cada treinamento a gente sabe que é um dia a menos que eu vou ter nessa carreira e estou desfrutando bastante, estou aproveitando e estou feliz porque encontrei um grupo muito bom, uma comissão técnica muito boa e estou vivendo um momento bem especial nessa volta minha ao América. Perfeito, Moisés, forte abraço para você, obrigado por atender aqui a FM O Tempo, sucesso nesta temporada, o América que costuma, né, conseguir bons feitos aí na Série B e que volte tão logo, né, quem sabe já nesse ano, a América que ficou três temporadas consecutivas na Série A e precisa voltar até mesmo para seguir com esse projeto grande da SAF. Sucesso, Moisés? Obrigado, foi um prazer e vamos fazer o possível para que esse objetivo seja alcançado. Um abraço.